Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora topware do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês abrindo o caixa da última semana do vitrine... 6? Ih, gente, semana 20. Não, do vitrine 5. Nossa, era só o que pensar, né? 4, 5, 20. Vitrine 5. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar o like, comentar, que é muito importante pro meu conteúdo aqui no YouTube. Compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. E se vocês quiserem saber qual é a palavra de hoje, o que que eu vim mostrar neste vídeo, é só continuar assistindo e vem comigo. Eita que uia! Bom, galera, vamos lá. Hoje é dia 26 de maio. Gente, tá frio. E aqui em casa é automático, entendeu? Você liga a luz? É automático ventilador. Eu tô quase congelando aqui, gente. Tá muito frio, socorro. Hoje é domingo. Minha caixa chegou ontem sábado. Hoje é dia 26, né? Acho que é isso, de 26. 26 de maio. E o tema é Somos Filho. E o texto diz assim, Descobrir a sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. O texto bíblico, Romanos 8, capítulo 8, versículos 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A ofandade é um dos maiores males da nossa geração. Desde os anos 2015, quando passei a liderar o programa de acolhimento Lar da Criança Feliz, em Itajaí, Santa Catarina, o que mais tem chamado a minha atenção é que a maioria das crianças acolhidas não possuem em seu registro o nome do pai. O fato de a criança estar ali precisando ser acolhida já implica uma infância conturbada. Sabemos que muitas crianças que crescem órfãs ou que têm pais ausentes se tornam adultos emocionalmente abalados. Quais lembranças você tem da sua infância? Ao olhar retrospectivamente para ela, quais são os sentimentos que afloram? Independentemente de você ter tido um pai presente ou não, afirmo que você nunca esteve sozinha. Como lemos no versículo acima, Deus nos adota como filhos e deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Pode ser que você ainda não tenha experimentado isso. Talvez a sensação de não pertencimento o tenha levado a uma distorção na autoimagem. causando ansiedade, depressão, isolamento, rejeição e dores emocionais que o afastam de seu real propósito de vida. E sabe por quê? Você só descobrirá o seu propósito quando tiver a sua identidade bem resolvida. E a sua verdadeira identidade é a de filho amado de Deus Pai. Temos um pai que se preocupa com as nossas emoções, dores e inseguranças. Ele é capaz de preencher todo o vazio causado pelo passado e nos dar um novo destino. Assim como eu encontrei um pai, encorajo você a entrar nessa jornada em busca da sua filiação, acreditar nessa verdade e buscá-lo de todo o coração. Você é filho. Ou seja, né gente, por mais que você tenha sido criado com vó, tio, tia, com quem for, com pai, mãe, ou só pai, ou só mãe, né, por mais que na sua infância, ou na sua vida, por algum momento, essas pessoas tenham te desamparado, te abandonado. Sabe que você tem um pai que ele te ama incondicionalmente, muito mais do que um amor aqui na Terra, né, fraternal, ou qualquer outro tipo de amor, nós temos um pai que sim, ele nos corrige, mas ele nos corrige porque ele nos ama, porque ele quer nos ver bem, né. Você tem um pai que te ama, um pai que dependente de qualquer coisa, de suas escolhas, ele estará ali presente ao seu lado, preenchendo esse vazio que muitas vezes a gente procura preencher esse vazio em uma amizade, em qualquer outra coisa. Mas esse vazio só quem preenche, preenche, eita, só quem preenche é Jesus. E ele está disposto a te dar essa identidade de filho, sabe, de filho amado, de ti, ele te aceita, né, ele te ama do jeito que você é, ele não gosta do pecado, ele abomina o pecado, mas ele é um pecador, ele está de braços abertos pra te receber, eu não sei pra quem essa palavra vai ser direcionada hoje, né, pra quem Deus tá direcionando essa palavra, mas saiba que você é um filho amado, que ele te ama independente de qualquer coisa, ele morreu na cruz por você. dizer, ai, mas eu não sou merecedor, nós não somos merecedores mesmo, porque nós somos pecadores, falhos, nós somos humanos, mas independente de qualquer coisa, ele morreu há anos atrás, pra hoje, eu e você tivéssemos vida, né, ele morreu, ele entregou o seu filho único, né, pra morrer por nós na cruz, sem pecado nenhum, né, porque ele era perfeito, ele veio à terra, ele teve os mesmos sentimentos que nós, foi traído, vendido por boedas tão insignificantes, um valor tão insignificante, mas ele deu a vida por nós, ele suportou tudo naquela cruz, por mim e por você, por amor de nós, né, ele não era pecador, ele não tinha necessidade disso, mas ele veio cumprir a missão dele, o que nós estamos fazendo com a missão que ele fez por nós? O que nós estamos fazendo por tudo que ele fez por nós? Sem pecado nenhum, sem culpa nenhuma, chicoteado, né, o corpo todo ensanguentado, todo cheio de marcas, com as mãos e pés pregados naquela cruz, tendo que carregar aquela cruz com todas as nossas dores, enfermidades, doenças, culpas, com todas as nossas ansiedades, sem necessidade nenhuma, mas ele viu que foi isso por amor, ele fez isso por amor a mim e a você, independente de como está a nossa vida hoje, como nós estamos nos sentindo, o que nós estamos passando, mas sabe o que ele fez por amor, porque ele é o nosso pai, né, e o que nós estamos fazendo com tudo isso que ele fez por nós naquele dia, naquela cruz, tá? Então, eu não sei qual a situação que você está se encontrando hoje, seus questionamentos, suas ansiedades, suas dores, suas agonias, mas sabe que você tem um pai, que ele está ali, ó, esperando só você chamar, porque ele sabe das nossas necessidades, né, ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer nos ouvir pedindo a ele, que lançando sobre ele toda a nossa sociedade, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje pra vocês. Mãe, quer falar alguma coisa? Gente, que frio! Que paz, que paz, que paz do Senhor! Bom dia, boa tarde, boa noite, oi galerinha, tudo bem? Depois dessa explicação da Evelyn, eu não tenho nem o que dizer, eu só fiquei lembrando de um louvor que eu gosto muito, que fala, eu não tenho voz pra isso, mas diz mais ou menos assim, Eu sou teu pai, é só te amar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só te amar. Pai, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei se você, de repente, não conheceu teu pai ou tua mãe, ou não conheceu ambos, se você foi adotado, se você foi abandonado, se você teve a sua infância roubada, e aí você vai entender o que eu estou falando, de repente você sofreu os mais diversos tipos de abuso, e isso te causou traumas e frustrações. O que eu venho te dizer é que Deus em nenhum momento te abandonou, te esqueceu, te deixou. Em tudo ele estava no controle, mas se Deus estava, por que ele permitiu? Não foi que ele quis que isso acontecesse com você, mas talvez quem ele colocou pra tomar conta de você não tomou da forma certa, mas o certo é que ele não te abandonou. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, ah, fulano é assim, mas por causa do que passou na infância, ah, a pessoa é má porque foram má com ela no passado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que independente do que você viveu lá no teu passado, Deus está te dando uma chance de ser uma pessoa melhor. Eu sempre brinco que a minha mãe foi pra mim muito melhor do que a mãe dela foi para ela. Mas talvez ela olhe e fale assim, eu ainda não fui o suficiente. Eu tento ser pra minha filha muito melhor do que a minha mãe foi para mim, eu dou o meu melhor, né? Às vezes coisas que a minha mãe fazia comigo eu não faço com a Evelyn. A Evelyn quando tiver os filhos dela vai ser muito melhor em nome de Jesus pros filhos dela do que eu fui. Coisas que às vezes eu errei com ela, ela não vai errar. Porque nós somos seres em evolução, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós estamos vivendo uma sociedade que se abre os noticiários, é só notícia ruim. Sabe? Pessoas sem amor, são filhos que não podem ser corrigidos. A gente ouve que um filho, porque a mãe não deixou ir pra uma aula de determinada coisa, ele foi lá e matou o pai e a mãe. Nós vimos que o outro é porque a mãe tirou o celular. Gente, os valores da sociedade estão totalmente inversos. Sabe? Nós estamos perdendo o amor um pelo outro, mas a Bíblia já relatava isso. Ela dizia que por se aumentar a iniquidade. O amor de muitos, não seriam poucos, muitos se esfriariam. E o amor tem se esfriado. O amor se esfriou e cresceu o ódio. As pessoas estão odiando as outras de graça. Vira e mexe a gente ouve falar. Você vê pessoas surtando do nada, ou não sei se pode dizer do nada, porque eu acredito que a boca só fala do que está cheio o coração. Ninguém nunca vai tirar isso de mim. A Bíblia diz que eu só falo daquilo que está dentro de mim. Não me vem com essa história. Ai, falei, foi sem querer, estava de cabeça quente. Mentira! Falou porque sentiu, porque estava dentro de você. Porque você aproveitou um momento de nervoso para despejar todo o veneno que você tinha para despejar. É a verdade. Ai, Gislaine, que crueldade. A Bíblia fala isso que eu só falo. Eu falo de Jesus, eu falo de amor, eu falo de vida, eu falo de cura, porque Jesus tem emanado isso dentro de mim. Mas quem fala perversidade, quem mente contra o outro, quem tem o prazer de destruir, muitas vezes, palavras que são proferidas contra nós são capazes de nos aprisionar, nos colocarmos em depressão, nos deixarmos doentes em cima de uma cama por causa de atrocidade de outras pessoas sem amor, sem Deus na vida. E quando eu estou falando sem Deus, eu não estou falando de religiosidade. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas muito religiosas, pessoas que estão enchendo as igrejas, enchendo os templos, pulam, sapateiam, falam em mistério, falam em línguas, mas estão longe de Deus. A Bíblia fala que os discípulos andavam colados com Jesus Cristo, mas não conheciam Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher impura. E quando ela tocou em Jesus, ela tocou diferente. E por que aqueles discípulos que andavam com Jesus, viam Jesus e não tocavam em Jesus? Porque, na verdade, eles não tinham, na verdade, conhecimento de quem era o mestre. Às vezes, nós andamos com Jesus, vamos ao templo, cultuamos todos os dias da semana, falamos do amor do Senhor, mas estamos tão longe de Jesus, tão longe do Senhor. Hoje, o meu convite para você é se aproximar do Senhor. Porque você tem pai, você não é órfão. Ah, Gisleine, eu sou assim, órfã ou órfão. Eu fui abandonada. Não, você tem um pai que não te abandona, que não te esquece, que diz assim, olha, eu sou o teu pai. É só me chamar. Ei, eu estou esperando você me chamar. Me chama, me convida para entrar nessa situação, para entrar nessa causa, porque eu sou o Deus que tudo posso. Olha, gente, às vezes eu passo coisas e momentos na minha vida que eu olho e falo, Senhor, está impossível eu sair desse problema agora, meu Deus, está impossível essa enfermidade, essa dívida, isso e aquilo. Mas aí eu fecho os meus olhos e começo a pensar em momentos que eu já vivi. Eu falo, Senhor, eu já venci um câncer no sangue, eu já tive leucemia. Senhor, eu já venci a depressão. Senhor, eu já venci o luto de terem tirado a vida do meu único irmão. Senhor, eu já venci problemas de viver com dívida, de não conseguir atender um telefone. Ei, olha, eu vou sair dessa, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, sempre e eternamente. Então, convida o Senhor para entrar nessa situação. Fala para o Senhor, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Olha, Senhor, a minha causa está na mão do advogado na terra, mas o advogado na terra não está fazendo nada no momento, mas coloca no advogado do céu. Olha, o médico pode ter dito que a Tua causa não tem mais saída, não tem solução, mas Jesus ainda não deu a última palavra. Sabe, talvez, a situação do Teu filho, Tua filha, Teu familiar, eu não sei, talvez você esteja hoje vivendo um luto, talvez você diga assim, está me dando saudade, e só quem já, vou falar a palavra, perdeu, a gente sabe que com Cristo não é perder, mas quem passa a saudade de alguém que já se foi, que já dorme no Senhor, sabe que essa saudade, às vezes, aperta o peito, dá uma angústia. A gente tem vontade de encontrar a pessoa, e dar um beijo na pessoa, mas fique sabendo que ela está num lugar melhor do que eu e você, que ela está guardada no Senhor, que os nossos dias são maus, mas que Deus tem cuidado de mim e de você. Ele é o Teu Pai, e o Pai só quer o bem do Filho. O Pai está esperando você dizer assim, vem cá, Ele diz em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te. Anunciar-te com coisas grandes e ocultas, firmes, que você ainda não sabe. O que Deus tem para revelar na tua vida é muito maior do que o que você está imaginando. Você está olhando para a dor momentânea, você está olhando para esse sofrimento, para essa situação que está te fazendo chorar dia após dia. E eu falo com vocês, eu falo como se eu estivesse falando para mim mesma, porque só eu sei o que nós estamos vivendo. E aí, a gente olha, tem vezes que a gente fala da vontade de desesperar, de largar tudo, deixar tudo de mão, mas a gente lembra, ei, a promessa foi feita, e fiel é quem prometeu. Quem prometeu é fiel para cumprir, quem começou a boa obra é fiel para terminar, e a nossa causa está nas mãos do grande Deus Jeová. E eu não conheço uma causa que o nosso Deus tenha entrado na peleja e ele tenha perdido. Quando ele entra na peleja é para dar vitória, não importa o que ele tenha que fazer. Ai, Gislane, mas está impossível, o número é pequeno, olha, todas as probabilidades são contrárias, tudo está dizendo não. Ei, a última palavra vem do Senhor. E neste domingo, acho que você vai assistir esse vídeo na segunda-feira, eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênção. Eu declaro sobre a tua vida que as bênçãos vão pedir para te abençoar, que as bênçãos do Senhor vão te alcançar onde você estiver nesse momento, no teu trabalho, na escola, na rua, no ônibus, no trem, no metrô, no avião, aonde você estiver, dentro do país e fora do país, aonde essa voz profética te alcançar. Eu, como profetisa, como profeta do Senhor, eu declaro que neste ouvir deste áudio, todas as muralhas caiam por terra, todas as barreiras sejam derrubadas, toda a opressão, toda a depressão, toda a frustração, todo o abandono, todo o sentimento de inferioridade, você que está olhando e dizendo assim, a minha vida não tem mais sentido, tem sim, porque Jesus morreu por você, Ele se importa com você, eu declaro bênção, eu declaro vida, eu declaro saúde sobre a tua vida, eu declaro restituição, em nome de Jesus, que essa semana seja a semana abençoada. Eu acho que é a última semana do mês de maio, não é? Eu como mãe, mãe de uma filha na terra, mas mãe de gerações, mãe de muitos, que o Senhor me chamou para ser mãe de muitos, para ter filhos espirituais, e você que está ouvindo neste momento, é meu filho, minha filha espiritual, eu te abençoo em nome de Jesus. A palavra de uma mãe é muito poderosa, e eu como mãe, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos lá, foi um pedido de primeiro nível, nós não pedimos o primeiro nível, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Dois rodinhos, um meu e um da minha mãe, tá? Ele é verde, né, gente? Tem gente que defende que isso é um tipo de cinza. Ele parece um verdinho, é da paleta do verde oliva, não é o oliva em si, mas é da paleta. E a borrachinha é preta, tá? São dois. Já vou mostrar esse aqui, foram quatro copinhos da selvagem, né? Da selva, né, gente? Selva encantada. Ó, quatro é de uma crente só. Aí ele é assim, ó, ele vem com essas duas tampas, né, a tampa de biquinho, com dois furinhos, e uma tampinha. As duas se encaixam, tá, gente? Ó, no copo. Ó. E esse é o, é o detalhe dele, ó. É lindo, né? Porque qualquer tampa fica bonita. Sim, rosa. E é bem unissex, né, mãe? Sim, apesar de ter o rosa, tem um azul bem gritante também, verde, amarelo. Porque tem gente que não gosta quando é menino usar rosa, né? Mas, ó, é lindo. Um copo do Stitch, Stitch Little. Ah, gente, eu não sei, Stitch ser little também. Não, little, acho que é o ratinho branco. Ah, Stitch. Ó. Lindo esse copo, né? Rosa pode... Três Ecos. Essa aqui eu sei que é de uma pessoa e essa aqui é de outra. Eu falei três copos? É, falou três. Três Ecos. Essa Ecos... Eu não abri, gente, porque essa consultora aqui não... Roma. Papai, aí... Sei lá que cor é essa aqui. Gente, a etiqueta já viu rasgada já. É. Tá certo, né? Um descascador rosa. É solo, minha irmã? É solo. Ó. Um descascador rosa. Aí aqui, gente, quatro cubuquinhas dessa. Duas. Elas não vieram falar do que vai ao micro-ondas, né? Belangela. Duas beterrabas, ó. Essa que é a beterraba. É mais pra uma, né? Essa tá ideal pra sobremesa. E uma berinjela. Quatro. Também encomenda. Caixa de farinha de rosca. Que bonita essa caixa, né? Linda. Eu tenho uma coisa assim com a floral. São as peças isoladas que eu gosto também. Eu gosto. Café. Ai, gente. Café delicioso, hein? Quentinho. Friozinho. E essa aqui é bonita, hein, mãe? Ó. Eu ia falar pra você ter mostrado lá na distribuição. Tu nem mostrou. Tinha atrás de você essas peças. Esqueci. São orquídeas, né? Não entendi o que tu escuta aqui, não. Ó, bonita, né? Eu acho que é a pessoa que fez o desenho da peça. É a assinatura, né? Parva Marra. Algum nome parecido. Aí a bandeja giratória também, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, né? Ó. Deixa eu virar. Eu quero pra colocar lá no meio da mesa, na hora do café, pra colocar as coisas aqui. Mãe, sabe o que fica legal também, ó? Brincar de boleta. E brincar de boleta. E você pode... Quem tem filho menino, pode pôr o carrinho aqui. Assim, nós vamos comprar uma bandeja de 180 reais pra dar pra criança brincar de carrinho, né? Quando você tiver teu filho, tu faz isso. Pega tua bandeja e dá. Não, mas eu tô pensando seriamente nisso mesmo. É. Ai, gente, eu gostei de ficar fazendo isso aqui, hein? Roda, 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 roda. Roda, roda a palavra. Vamos ver se ela tiver um filho, ela vai deixar fazer isso, gente. Gente, isso aqui é muito divertido. Chega. Nós já mostramos em outro vídeo, né? Que desmonta tudo direitinho. Ai, gente, vem aqui. Gente, isso aqui vocês não lembram. Isso aqui era incendio semanal? Não sei. Mas essa é pra gelar que não é pedido. De 400 ml. Não é aquele brinde com valor mínimo? Não, com valor mínimo é isso aqui. Não sei lá. Agora eu não tenho AVP assim física. Nem virtual, né, mãe? Não sei. A AVP foi... As informações que eu tenho é que vai voltar, porque parece que foi registrado por muita gente. É. O negócio murano aqui. O negócio murano. Como que é o nome disso aqui? O dispenser. O dispenser. Dispenser murano, ó. O dispenser. Ó, lindo, né, gente? Eu gosto. Vocês gostaram? Que eu gostei. Oi, gente. Sem comentários, né? Não, por último, eu falo dessa peça criativa. De 14 litros. Tá? Tem um pouco de transparência, né? Que foi incentivo semanal. É. Eu tô vendo a peça da manhã. Pra não ficar igual o PDA que veio dessa cor, né? Eles deram um pouco de transparência. Dá pra ver. Tem gente que gosta dessa tonalucidade. Ó, eu gostei assim. Não é frio, não. Ó, consegue ver? Olha quase o tamanho da sua cabeça. Falta muito, hein, menina? Sabia que cabeça grande antigamente era considerada inteligência, né? É? Por isso que eu tenho um cabeção. É sério, antigamente. Tá bom, tô falando no meio. É igual pessoas que usavam óculos. A gente falava que a pessoa era muito inteligente, por isso que usava óculos. É, coisa... É igual comer formiga. Minha avó falava assim, ai, deixa, tem formiga no café. É bom pras vistas. Aí você vai ver de onde vem as formigas, né? Deixa a parte. Dos aterros hospitalares e tudo mais. Ô, gente, se a minha mãe... Eu vou falar, eu vou falar, mãe. Não, Evelyn, tem comentário. Eu vou falar. Eu tava tomando um café com a minha mãe, né? Aí ela não... A casa chegou ontem e ela não abriu, porque ela tava ocupada. Ele estava ocupada. Aí, gente, eu abri a casa e a gente... Só um minuto. Vocês que querem entender por que a Evelyn faz isso assim... Quando vocês pararem, além de assistir os doramas, vai lá no blog das irmãs. Quem não assiste ainda, se você já assiste, escreve aqui que sim, faz um joinha. Tem a Maru e a Jero. São duas japonesinhas. Mas, gente, agora não são só duas, né? Elas têm a Maica, tem a... A Kayla e o Renan. É uma família, gente. Gente, pensa um povo assim... Quando a gente tá muito estressada, a gente coloca os vídeos deles pra assistir. Eu me identifico tanto com elas. Mas eles são tão felizes, sabe? Eles são, assim, tão abençoados. Eles fazem desafios de comida. É muito legal. Se você tiver um tempo e quiser dar risada, vai lá no blog das irmãs. E coloca lá, ó. Vim pela Evelyn. Eles nem sabem quem nós somos, não, gente. Na fila do pão. Nem, nem... Eles são de Paraguaçu, né? Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Não sei nem onde fica. Eu sei que é aqui em São Paulo. Mas eles são muito... Ela, inclusive, é embaixadora da Embeleze, né? Cabilão, coisa linda. Embeleze não. Fala online. Fala online. Embeleze e Evelyn. Evelyn Regne. É porque eu assisto todo mundo. Eu gosto também da Evelyn Regne, gente. E a diária do céu de pratas. Isso. Gente, vocês acompanharem? Vocês vão dar muita risada. A família toda... E, assim, o lindo é que a família toda se envolve em tudo. Tem a tia do joinha. Tem receitas maravilhosas. Tem o Cruzão. Tem o Lucas. Tem o Bomba. Bomba e o cheiro linda. A família do cheiro. Ó, que a gente sabe tudo, né? Então, voltando, Evelyn. Aí, gente. É porque eu faço assim e a diária... A Maru faz igualzinho, entendeu? E a Evelyn é igual a Maru. Come lona. Ela fala... Amor, amor, amor. Foi de lá que nós tiramos os amores. Ela é comilona. Ela é competitiva igual a Evelyn. Não sabe perder igual a Evelyn. Ô, gente. Mas o que eu tava falando? Tava tomando café com a minha mãe. Aí eu falei assim... Mãe, você sabia que eu tava trabalhando com... Como que foi? Te falei? Reaproveitamento. Reaproveitamento. Aí, minha mãe... Eu pensei. Estamos numa época ecológica, né? Né? Tipo... Reciclagem e tudo mais. Vai. Vai que tá chegando a gente. Aí, minha mãe, assim... Nossa, filha. Sério? Que legal que não sei o que eu falei. É, mãe. A gente tá trabalhando com reaproveitamento. Não sei o quê. Aí, eu falei assim... Porque, assim, ó... O incentivo semanal. Eu vou falar, mãe. Eu vou falar. Ó... O incentivo semanal. O... O cítrico e o negocinho. Deixa eu ver pra ir na lojinha. O cítrico e o negocinho roxo. E a base? Coisas que o vídeo não mostra. E a base? Papaya. Papaya? Não. Reaproveitamento, né, Mouris? Eu prefiro achar que, simplesmente... Tem países que usam cores bem diversas. Não, eu prefiro achar que as duas cores estão intocadas lá na fábrica. Eles pegaram a base de um e o negócio do outro. Nunca. 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 Ó, mãe, você nem me convence com essa carinha, não, viu, Lívia? Nunca que a Tapoé faria isso. Você sabe se na hora a pessoa que foi montar a sua caixa não errou e colocou a base de outro? A base é muito forte. É, Vini. É, Vini. Erros acontecem. É uma empresa gigantesca. O prov... Você foi... Pensa que você foi contemplada. Pensa. É o que a gente não joga. Porque se jogasse, você teria sido contemplado com o bilhete premiado. Vai que a Tapoé tá fazendo uma promoção e vai ser só... Nossa, mas faz tempo que a Tapoé faria isso porque vira e mexe, ele só faz o negócio esse aqui, né, mãe? Assim, a pessoa... Amanhã vai sair nos noticiários da TV Tapoé. A pessoa que recebeu uma base com um anelzinho amarelo. Essa pessoa vai ganhar uma caixa com produtos Tapoé. O problema é se não foi só eu que recebi isso aqui. Mas, gente, o que é mais provável. Mas, gente, é ter recebido. Tenho certeza que foi só você. Eu não tenho, não. Eu não garantiria. Tá, mano. Eu tô com certeza, assim, não. Nossa, saiba de mamãe. Ô, gente, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Ah, eu vou mostrar, sim. Olha como que eu tô gravando. Com calca de pijame meia. Gente, isso é coisa que ninguém mostra no vídeo. Em cima ela tá bonitinha. Embaixo. Ô, gente, eu me estava... Uma meiazão de coraçãozinho. Azul não, roxa. Olha, gente, a bolinha. Olha, gente. Cheio de pelo da mel. Eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Mas aqui em cima, senta direito pra ver quem olha. Não me julgue que tu tá aí assim também. Ah, gente, como ela grava o vídeo nesse frio, arrumada com essa blusa de ponte. Tá tipo... Eu tô que nem a Tapoé em cima com esse ponte. Ah, não. Isso aqui veio agora. Mas tá igualzinho, ó. Em cima uma cor, na calça outra, e no pé outra. Ai, gente. Bom, gente. Mas eu acho que toda youtuber é assim, né? Porque às vezes eu assisto, tipo, em regra e outras pessoas. Elas falam ali em cima do meu toalho. Não julguei isso para não ser julgado, hein? Você que grava vídeo. Você me respeita que eu sou noiva e eu posso. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.